Salve, salve família, firmeza total, tô aqui com meu irmão e a gente vai te ensinar mais uma vez como gravar a voz igual o Matuê É isso mesmo família, trouxe aqui meu irmão, João Liache pra gente fazer a parte 2 de um vídeo que vocês gostaram pra caramba, mano como gravar a voz igual o Matuê a gente vai gravar aqui alguns cantos e contracantos aqui de uma música do Matuê ele é um artista que faz bastante disso, as músicas dele tem muitos detalhes vocais ele entende bastante de harmonia, de divisão de voz, de contracanto, coisas respondendo assim a voz lead são as famosas dobras, né mano, às vezes uma de líbia ou outra, uma dobra ou outra que vai vindo e vai preenchendo a música, vai dando aqueles detalhezinhos da hora ele é um artista que capricha ali nos vocais, de harmonia, de divisão por isso que eu falo que é muito importante sempre estar estudando e inovando o seu canto independente de qual estilo você canta, estudar canto vai fazer você conseguir produzir coisas muito mais ricas no estúdio, fazer uma parada da hora igual o Matuê faz então família, uma das técnicas aí que você vai ter que aprender aí que vocês vão ter que aprender é a harmonização vocal explica aí pra eles o que é a harmonização vocal, João harmonização vocal é quando a gente canta notas diferentes, porém elas se encaixam elas formam um som harmônico, quando a gente canta em grupo ou fazendo dobras, né porque no estúdio tem como a gente cantar em grupo só a gente mesmo, né, a gente mesmo fazendo o grupo, a gente pode cantar de duas formas ou uníssono, que é fazendo a mesma voz, a mesma nota ou em harmonia, que é fazendo uma nota diferente, ou mais aguda, ou mais grave porém que se encaixa, por exemplo, ó ó, eu e meu irmão, meu irmão vai dar de cantor aqui agora e a gente vai mostrar pra vocês a harmonia, tá que é o cantor que é uma nota então faz essa nota aqui, Bepo, ó uníssono como seria, ó tá vendo? Mesma nota aí mesma nota mesma nota em harmonia, faz aí eu fiz uma nota diferente, um pouquinho mais aguda mas encaixou, ficou harmônico, ficou bonito isso aí é muito utilizado aí em grupos de igreja, dupla sertaneja, coral e também no trap, né, os caras fazem muita harmonia porque é uma coisa bonita cada vez mais, mano, o Matuê foi um dos primeiros, mano não tô falando que foi o primeiro, tá mas foi um dos primeiros a colocar muito isso na música, tá ligado? e mano, cada vez mais a rapaziada tá aprendendo isso aí e tá colocando nas músicas então tem que treinar isso aí, mano, por isso que a gente tá trazendo aqui, ó de graça, é só se inscrever no canal no mínimo você tem que se inscrever aí e curtir o vídeo, né, mano porque essa dica que a gente tá passando aqui, mano, é muito importante vai deixar a sua música com uma qualidade, tá ligado? muito melhor, mano qualidade técnica, só vai acrescentar na sua música porque é uma parada assim, que às vezes uma pessoa que não entende nada ela pode não saber o nome disso mas ela vai ouvir e falar nossa, tem uma coisa diferente é diferente, é igual o Matuê você escuta e fala, nossa, esse cara canta, esse cara sabe fazer umas coisas diferentes com a voz o Matuê, eu acredito que ele sabe muito disso devido a ele tocar um instrumento, que é uma dica importante também às vezes você quer melhorar a sua percepção auditiva às vezes você quer melhorar o seu canto aí, entendeu? aí por onde começar? às vezes aprender um instrumento, mano, tá ligado? pegar um violão, um teclado e aprender o básico ali pra você perceber o que você tá fazendo, entendeu? e também ouvir bastante artistas que fazem harmonia, né? artistas que fazem essa divisão de voz vai deixando o seu ouvido mais harmônico também e tentar copiar, que é o que eu sempre falo pra vocês como você vai aprender a fazer o que o cara fez? pega e copia, mano aí você vai entender o que ele fez ali, entendeu? eu falo pra todos os meus alunos de canto você quer cantar muito? pega quem canta muito, escuta muito e tenta fazer igual aí a partir disso você vai criando o seu som e a sua originalidade mas você vai ter uma base aí de gente que canta muito na sua cabeça você vai ter uma memória melódica e uma memória harmônica também então agora a gente vai fazer a música Máquina do Tempo do Matuê tá ligado? daquela parte da introdução e vamos gravar voz por voz e você vai conseguir ver aí e entender o que a gente fez, demorou? ó, nessa música aqui do Matuê ele fez uma divisão de harmonia simples ou seja, igual eu e o Peppa fez aqui uma nota e outra nota um duetinho, duas notas diferentes mas tem como a gente abrir três que daí fica mais completo o Matuê também faz a abertura das três em outras partes da música mas nessa parte que a gente pegou ele faz um duetinho uma nota base e uma nota um pouquinho mais agudinha pra fazer a harmonia é isso aí rapaziada se você tá gostando do vídeo já queria falar um negócio aqui pra vocês meu curso de beatmaker tá fechado mano, se você quer aprender a fazer beat comigo infelizmente não é o momento tá ligado? mais pra frente aí a gente vai abrir mais vagas mas se você quer aprender aí a melhorar suas técnicas vocais aí pra gravar na sua música com uma qualidade melhor mano com canto às vezes até melhorar as ideias aí pra você colocar na sua música de dobra de libre de harmonia vocal tem o curso do meu irmão aí fala um pouquinho aí eu produzi um curso completo de cinco módulos do mais iniciante ao mais avançado tudo sobre técnica vocal então eu vou abordar teoria musical básica percepção auditiva registros vocais harmonia como cantar em grupo ornamentos vocais apojatura melisma vibrato trinado apojatura é uma coisa que cantor de track usa muito e ter esse domínio aí ajuda demais então ó cinco módulos mais de 50 aulas super completas com apostila e exercícios em MP3 que você tem aí na sua casa é isso aí mano então se você quer melhorar seus vocais aí das suas músicas mano já clica no link aí na descrição que vai tá aí e já garante sua vaga lá no curso dele demorou? vamos voltar pro vídeo aí vagas limitadas hein não demorou rapaziada tamo aí na tela do PC mas antes de apertar o play quero falar um bagulho tem uma rapaziada aí que assiste os vídeos a maioria mano 99% de vocês são da hora tá ligado? entendem o que eu quero passar no vídeo porém tem uns caras que parecem que é muito burro e você que é do burro você vai se tocar porque no primeiro vídeo que a gente fez do Matuê a gente falou rapaziada a gente só quer ensinar a gente não tá fazendo pra ficar igualzinho o Matuê ou o Tim na questão de Timbre o Timbre da voz do meu irmão é diferente da voz do Matuê se o Matuê pegar uma música do Kai Black por exemplo e gravar igualzinho dobra por dobra voz principal igualzinho não vai ficar igual mano o Timbre é diferente porque o Timbre da voz é diferente um do outro entendeu? então por mais que a gente tente não tem mano cada um tem uma voz tá ligado? o que eu quero que vocês entendam é que a gente tá fazendo isso pra vocês entenderem como que a gente faz as vozes como a gente faz a harmonização vocal demorou? então é isso vamos lá então tudo que você for ouvir agora vai ser o que a gente fez o que a gente gravou demorou? nada da música original do Matuê então primeiro a gente vai ouvir a voz base a voz principal se liga aí tá ligado? então essa foi a voz principal colocar um pedacinho só pra você entender é isso aí tá ligado? beleza aí depois gravamos o contracanto que é o que o Matuê faz ali na música é a voz principal desse Ad Lider desse contracanto não se liga bora então a base junto com esse contracanto tá ligado? agora a harmonia do contracanto a divisão a outra voz que eu fiz em cima da voz base do contracanto que é um pouquinho mais agudo só que encaixa porque é harmônico então ela é cantada no mesmo tempo igualzinho esse contracanto só que numa outra região só ela agora os dois contracantos o base e esse harmônico com o beat e a voz principal aí na música nesse ele fez um bagulho separado ali que a gente fez aqui também uma harmonia em cima da voz base lá da voz no finalzinho só então se liga com a voz principal a voz lead aqui ó e aí a gente pegou essa harmoniazinha aí essa dueta aí e oitavão ela o que é oitavão? a gente cantar a mesma coisa só que uma região acima a mesma nota só que uma região abaixo ou acima entendeu? então que é essa vozinha aqui ó bem agudinha é a mesma coisa que essa de cima aqui só que mais agudinha entendeu? então com a voz principal as duas então agora eu vou mostrar todas as vozes só as vozes sem o beat demorou? como ficou então com o beat ficou desse jeito tamo junto se inscreve no canal curte o vídeo rumo a 10 mil inscritos demorou? até final do ano dá um salve aí valeu escuta aí como ficou o resultado final e tamo junto até o próximo vídeo aí e aí e aí e aí e aí e aí Amém.